Fala galera, ZiegField aqui, é claro, na área, trazendo mais um vídeo de Ride Shadow Legend, galera, o grande parceiro aqui do canal, que mano, ajudou bastante o Zieg, e por isso eu peço pra vocês, galera, tá curtindo o game, tá curtindo essa minissérie, não esquece de clicar no link na descrição pra você receber os prêmios que vai até o finalzinho desse mês, na real até esse ano, eu acho que já acaba tudo, então clica no link, faz download, que você ajuda o Zieg e ainda ganha as paradas, fechou? Vamos lá galera, já vamos chegar aqui, completando, completando não, continuando, coletando os nossos itens, até a gente receber um personagem épico aqui, ao longo de mais dois dias, né? Galera, a parada aqui é o seguinte, tá? Hoje, o que a gente vai fazer, na real, é ver exatamente isso daqui, galera, olha só, Amazon Prime, recompensas épicas, campeões e muito mais. Essa parada aqui, galera, até surgiu no meio de tudo aqui, né? No meio dos nossos vídeos e tudo, eu quis trazer pra vocês, porque é uma parada muito top, e vai valer a pena demais pra geral aí, que tiver a bendita da Amazon Prime, né galera? Então, se você tem Amazon Prime, você sabe que ela já tá dando um monte de coisa, um monte de lugar, mas aqui no Ride Shadow Legend também, mano. Então, olha ali galera, liberação de conteúdo disponível a partir do dia 16 do 12 até o dia 29 do 12. Ou seja, com o Amazon Prime, você já vai conseguir até o dia 29, então tem que correr, né? Hoje aí é dia 27, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui é dia 27, então, se você não correr logo, você perde esse prêmio aqui em questão. Então, se a gente clicar aqui no ver, olha só, Galeck definitivo, galera, é um Galeck épico, exatamente isso. Então, aqui já é a questão que eu tenho o Galeck, mas esse é um Galeck novo, é um Galeck épico, mano. Muito chapado, cara, diferente e tal. Eu vou colocar aqui em coletar, né? Entre com o Amazon Prime. Então, vamos entrar com o Amazon Prime aqui. Ele entrou no site da Amazon e agora eu vou colocar meu login e senha, tá? E tá aqui, ó. Plarium Ride gostaria de obter acesso a Prime. Permitir? Permitir, mano. É, galera, tá permitido aqui. Vamos coletar? Nossa, mano, tá liberado, moleque. Eu nunca peguei um herói tão fácil assim. Então, beleza, o Galeck vai até o dia 29 aí de dezembro, galera. E exatamente no dia 30 de dezembro ainda esse ano, né? Nós temos aqui a liberação de conteúdo que fica disponível com 2 mil ou 2 milhões de prata e 700 energia, galera. Isso é a questão do quê? Se você tiver Amazon Prime e continuar com ela por mais tempo, quanto mais tempo você tiver, melhor vai ser dentro do jogo. Então, ó, do dia 30 até o dia 12 de janeiro vai ser esse prêmio aqui. Do dia 13 até o dia 26 nós vamos ter esta outra personagem aqui também. Bem, mais um herói épico, mano. Olha isso, velho. Galera, é muito herói épico só por ter a Amazon, tá ligado? Minha conta vai ficar, tipo, monstruosa aqui. Então, depois, é claro, do dia 13 até o dia 26. Aí, depois, na liberação aqui, ó, 27 até o dia 9 do 2, aí já cai no mês de fevereiro. Tomos de habilidade épica e poções, mano. Nossa, velho. Muito top. Depois, mais um herói épico. Valha. Olha que chapado, mano. Olha que chapado, velho. Mano, é muito herói épico, mano. É muito herói épico. É, tipo, mano, é um evento muito, muito tenso isso daqui, galera. Olha só, liberação de conteúdo do dia 24 do 2 até o dia 8 do 3. Então, já tá avançando muito. Fragmento ancião 5. Frango de patente 4 vezes. Olha isso, mano. Você vai te sumonar e ainda vai melhorar os personagens, né? Se eu não me engano, esses frangos aqui é pra subir patente, né? Então, é para isso. E nós temos a liberação de conteúdo do dia 9 do 3 até o dia 22 do 3, que vai ser fragmentos do vazio, mano. 3 e poção do vazio 4. Eita nóis. E lá pro, mano, mês 4, galera. Se você tiver Amazon Prime até o mês 4, a última liberação de conteúdo do dia 23 do 3 até o dia 5 do 4, vão ser artefatos lendários. 6 artefatos lendários. Então, é um kit completo de armadura para o personagem, mas impulso de XP de 100% por 3 dias 3 vezes, tá ligado? Então, você vai ganhar um mega pacote aí de up. Mano, é muita coisa, velho. Então, realmente, assim, é uma parada que eu achei bem legal mesmo. Essa parada de Amazon Prime. E, galera, eu até já fiz vídeos falando da Amazon Prime pra outros games. Ter Amazon Prime é uma vantagem muito gigante. Então, não só pra jogos, mas você tem a Prime Video, tem uns negócios muito bons. E, é claro, não, mano. Eu não posso deixar de falar e mostrar aqui pra vocês a minha Twitch, galera. Exatamente. Esse aí que tá aparecendo pra vocês é o meu canal na Twitch. Canal Omega Play na Twitch. Eu não posso colocar, eu acho, nesse vídeo. Eu nem sei exatamente se eu posso colocar o link ou não. Mas, galera, é só chegar lá na Twitch, no roxinho, e escrever canal Omega Play. Vocês já vão me achar. Me achando, você que tem Amazon Prime, que tá recolhendo também as paradas dentro desse game, você pode me ajudar, mano. Que é, exatamente, me mandando o seu Twitch Prime. Porque quem tem o Amazon Prime, ganha Twitch Prime. E na Twitch Prime, além das regalias que você ganha da própria Twitch, você pode se inscrever, né? Mandar um sub pra um canal que você quiser. E, mano, se você mandar um sub pra mim, galera, você já tá me ajudando pra caramba. Porque eu espero um dia, finalmente, poder sacar toda essa grana que tem lá na Twitch, né? Mas, enfim, achei muito legal. Acho que vale a pena pra caramba, tá? Esse lance da Amazon Prime. E aqui tem uns detalhezinhos, ó, como funciona. O Amazon Prime Content está disponível no dia 16 de dezembro de 2019, às 5 horas, o TC, às 5 de abril de 2020, também às 5 horas e tal. Com 8 liberações de conteúdos diferentes disponíveis nesse período. Então, galera, a questão é que cada liberação de conteúdo estará disponível por 2 semanas. Se você não entrar no jogo também, você perde. Então, essa é a questão. Se você tiver Amazon Prime, conectou, beleza, tem que entrar no jogo. Entre essas 2 semanas a cada item, porque tem ali no total 8 liberações. Então, são, mano, 16 semanas, é isso mesmo, né? Deve ser, porque é o dobro, né? Então, em 16 semanas, você precisa logar pelo menos um dia pra conseguir confirmar que você pegou os presentes. Porque se você esperar passar duas semanas de um pro outro, já era. Que nem, hoje é dia 27, mano, o do dia 16, começou no dia 16 de dezembro, já vai acabar, já, tá ligado? Já passou uma semana, tá? Pra terminar outra, que acaba dia 20 e pouquinho ali. Pro dia 30 já começa outro. Dia 29 acaba. Então, cada liberação de conteúdo estará disponível exclusivamente para o usuário do Amazon Prime. Saiba mais lá dentro do Amazon Prime. Também tem o site do Hides, né? Os jogadores devem coletar cada liberação de conteúdo manualmente após o carregamento do jogo. As contas da Amazon devem estar ativas pra poder coletar a liberação de conteúdo. Então, o jogo provavelmente vai verificar a sua conta da Amazon. Então, se você tá pegando agora, nessa temporada, você pode acabar não pegando se você, tipo, cancelar o seu lance da Amazon. Então, você tem a Amazon agora, por um mês. Aí você vai lá e cancela. O jogo provavelmente vai verificar a sua conta se não tiver validado que você ainda está mensalmente pagando lá. Amazon Prime, ele não vai te liberar o prêmio, provavelmente, tá? Cada conta da Amazon só pode ser usada pra coletar a liberação de conteúdo com uma conta HIDE. Então, você não vai conseguir fazer isso com mais contas, é claro. Somente a primeira conta da Amazon conectada com HIDE pode ser usada pra coletar a liberação de conteúdo dessa conta. Também, se você tiver mais de uma conta, não dá pra pegar duas vezes dentro da mesma conta do HIDE, né? Todo conteúdo só está disponível na versão móvel de HIDE Shadow Legends e não pode ser resgatado ao jogar HIDE Shadow Legends em um Mac ou PC através do Plarium Play. Porque, pra quem não sabe, tem um Plarium Play dentro do Mac e PC que você pode jogar o HIDE Shadow Legends também. Isso daqui é só para o mobile, é pro celular, tá? Taxa de convocações de fragmentos. Tá aqui as taxas, os bagulho e tudo mais. Essa promoção não está disponível para usuários com contas Amazon Prime indianas ou chinesas. Nossa, a galera da China deve estar brabo com isso aí. Mas, enfim, galera. Olha aí, eu dei um sair. Vamos entrar de novo. Olha aí, eu fazendo bosta, mano. Ô, mano, eu dei um... Olha, eu dei um sair. Ele saiu da minha conta. Eu loguei de novo, beleza. Então, beleza, galera. Vamos fechar isso aqui. E vamos, é claro, ver, né, mano? O nosso herói, velho. Pera aí que ele tá lá. Deixa eu até ver se não tem alguma coisa aqui, ó. Tem alguns presentes aqui, ó. De agradecimento, mano. Tem muita coisa aqui, galera. Eu vou coletar tudo antes. Olha isso, os frangos. Frango assado aí. Olha, o bagulho do vazio. XP, um monte de coisa. Beleza. E agora, nós vamos aqui no meu lugar dos campeões. E olha quem tá aqui. É o Galeck definitivo. E agora eu fiquei na dúvida, mano. O que que eu faço, cara? Porque, é com certeza, 2k de poder sem nada. Esse Galeck aqui é o meu Galeckzão. Que eu tava upando, que eu tava fazendo tudo. E agora eu tenho um Galeck definitivo. Então, com certeza eu vou trocar. Aí, vem a pergunta. Será que se eu usar esse Galeck dentro desse, eu ganho algum bônus? Eu vou dizer que pra tudo, galera. Gastando uma grana violenta pra remover. Eu acho que isso aqui vale a pena. Mas, mano, vamos ver, né? Não sei se eu vou conseguir remover tudo. Beleza. Removi tudo aqui. Falta só o anel. Tá safe. Galeckzão. 2k e 100 de poder. Isso no level 10. Então, agora nós temos o Galeck novo, né? Vamos equipar o Galeck novo. Olhando aqui, eu tenho até uns itens que eu peguei. Ó. Contra-atacar quando atingido. Mas, sinceramente, galera. O meu negócio que eu tava usando é muito bom. Porque cura 30% do dano feito. Então, eu me curo quando eu bato. Isso aqui eu gostei demais, cara. Vamos equipar todo o conjunto no Galeck novo. E ele vai ser o líder do meu esquadrão. O Orc. Mano, mais top de todos, velho. Ah, não. Olha isso aqui, velho. Ah, não. Vamos lá. Cadê meu anel de Orc? Tá aqui equipado. E nós estamos com 5k e 300 de poder. O meu Galeck doido. Então, galera, ó. Galeck tá aqui ataque raro. Ataque épico. Beleza. Agora, vamos na taverna. O que que eu posso fazer aqui, mano? É... Melhorar patente. Melhorar habilidade. Eu peguei os livros de melhorar habilidade. Vamos melhorar tudo aqui pra ver o que acontece. Gastar uma grana. Né, mano? Vou deixar ali o máximo possível aqui. Beleza. Melhorar a patente. Eu não tenho outro. Então, eu achei que o Galeck ia dar pra fazer isso. Acender também, eu acho que não dá, né? Não dá também, porque eu não tenho as poções e é isso aí. Então, daria pra melhorar o nível usando o outro Galeck, mano. Ou, né, bebendo cachaça aqui, ó. Nossa, galera. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, mano. Caraca, eu vou melhorar demais esse Galeck aqui, mano. Vou deixar ali o monstro dos monstros, mano. Nossa senhora. Qual o level máximo? Vamos ver. Level 30, será? Acho que não, hein? Acho que dá mais ainda. Caraca, velho. Olha isso, galera. Não é possível. Por que não é possível? Bota aí, rapaz. 12, 49, 34, subiu de nível. Mano, o menino tá brabo demais, velho. E o meu Galeck, ele tá bloqueado aqui, né? Esse campeão atualmente na defesa da arena. Editar, editar. Com certeza, editar, né? Eu nem tinha trocado a minha arena ainda. Que isso daqui é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, tira o Galeck, que é o líder. Bota o novo Galeck. Tira, tira, tira. Coloca essa mina, o diabão e quem que era o outro que eu tava usando? Eu não sei se é a mina. Eu acho que é o outro diabão. Salvar. Beleza. Eu acho que é isso aí, galera. Olha aqui, ó. 14K na minha equipe na defesa. E olha esse, Galeck. Como é lindo. Mano, aqui eu finalizo, galera. Esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Vídeo básico de Ride Shadow Legend sobre Amazon Prime. Então, mano, só vamos. Próximo vídeo a gente vai cair pra sal. Ah, vamos que vamos, Galeck Definitivo. Só bora. Fui.